Olá, bom dia! Essa edição do Boletim Tempo Manhã de quarta-feira já começou. Trabalhadores da Global Green fizeram uma manifestação de advertência na madrugada desta quarta para cobrar salário e férias atrasadas. Cerca de 30 mil usuários foram prejudicados. Juscelio Paiva está lá e acompanha. Bom dia, Juscelio. Bom dia, Priscila. Foi isso mesmo. A paralisação durou em torno de meia hora e foi uma paralisação, segundo motoristas e cobradores aqui da Global Green, de advertência. Os funcionários reclamam do pagamento das férias, que estão atrasados a cerca de pelo menos dois meses. Membros do sindicato dos rodoviários chegaram aqui na garagem da Global e impediram que motoristas e cobradores deixassem a garagem da empresa. Segundo o Sinetran, que é a empresa do transporte de passageiros aqui do Amazonas, eles não foram comunicados sobre essa paralisação na manhã desta quarta-feira e por isso devem acionar a justiça. O Sinetran informou ainda que por volta das 5h30 da manhã os ônibus começaram a deixar a garagem aqui da Global. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Juscelia. Um trabalho conjunto entre o Detran e o Batalhão de Trânsito resultou na apreensão de veículos irregulares na manhã de hoje. O trabalho foi realizado na saída da Ponte Rio Negro. O repórter Valdir Adriano esteve lá e tem as informações. Valdir. Priscila, na manhã desta quarta-feira, agentes do Detran realizaram uma operação surpresa aqui na Ponte Rio Negro, atual Felipe Dal, na zona oeste de Manaus. Aqui ao meu lado o coordenador dessa operação. Como é que tem funcionado esse trabalho de fiscalização como um todo? Pelo menos aqui na Ponte Rio Negro vocês já estão pelo menos duas vezes por semana, né? Sim, na atual gestão da diretora do Detran, a equipe do núcleo especializado em operações de trânsito está fazendo operações surpresas, a qual nós constatamos vários veículos irregulares, condutores não habilitados, veículos em mau estado de conservação. A gente viu ali, inclusive, nas imagens do Maurílio, já há apreensões nessas primeiras horas da operação, que deve continuar por toda a manhã, né? Sim, sim, nós vamos continuar ainda durante o dia fazendo essas abordagens, e outros dias nas semanas, para que a gente possa dar segurança aos condutores que trafegam pela rodovia M070. Quais são as principais irregularidades que vocês encontraram por aqui até agora? No momento, o licenciamento em atraso e veículo com o lacre violado, que gera a remoção do veículo. Daí eu volto com você ao estúdio, Priscila. Obrigada, Valdir. E vamos agora, Parintins, com o repórter Tadeu de Souza, que traz as informações da ilha. Bom dia, Tadeu. Bom dia, Priscila. Bom dia a todos que acompanham o Boletim em Tempo. Bom dia a você, parintinense de Manaus, que acompanha as informações da ilha Tupinabarana. Priscila, a delegada da mulher, Alessandra Trigueiro, está em Nhamundá. Não tem delegado em Nhamundá. Ela foi designada para presidir um inquérito que apura o estupro de vulnerável praticado por um vereador que está preso na cidade de Nhamundá, no extremo Amazonas, a 383 quilômetros de Manaus. O crime aconteceu no ano passado, mas somente no início deste mês. A vítima, uma garota de 13 anos de idade, denunciou o fato ao conselho tutelar daquela cidade. A garota acusou o vereador Júnior Beret, que está preso. Segundo ela, os estupros começaram quando a mesma tinha 10 anos de idade. Ao longo das investigações, surgiu uma outra denúncia envolvendo um empresário da cidade, que teria também cometido o crime de estupro de vulnerável. Segundo informações aqui na Delegacia da Mulher, a delegada Alessandra Trigueiro deverá retornar a Parintins por todo o dia de hoje. De Parintins, Tadeu de Souza para o Boletim em Tempo. O Ministério Público do Estado instaurou nesta terça-feira um inquérito para apurar a responsabilidade da violação de envelopes das provas objetiva para o cargo de defensor público do Amazonas. O concurso foi no dia 4 de março. A Defensoria Pública informou que vai aguardar o resultado da perícia para tomar decisão sobre o concurso. E mães de crianças e adolescentes que fazem tratamento de leucemia na Fundação Emoan denunciam o uso de um remédio que tem agravado a situação dos pacientes. O caso está sendo apurado. O motivo que trouxe a dona Lucilene à Defensoria Pública é a saúde do neto dela. Ele faz tratamento contra a leucemia no Hemocentro do Amazonas e tem tomado um remédio chamado leuginase, que segundo ela, agravou a doença. Ainda é um experimento que realmente eles estão tentando, como se diz, usar os nossos filhos como cobaia. Essa é a palavra, eu acho que é adequada para esse tipo de coisa. A dona Márcia enfrenta o mesmo problema com o filho dela. No meu caso, meu filho, ele fez alergia à leuginase, então ele não pode tomar qualquer medicação comum das que nós temos, que a gente pode conseguir. Ele toma as paraginases de ervinha, eu entrei com uma ação no Ministério Público para conseguir a medicação. A denúncia delas e de outras mães é investigada pela Defensoria Pública. Segundo o defensor público que acompanha o caso, o governo federal deixou de comprar da Alemanha o antigo remédio, no valor de 172 dólares, para economizar comprando da China, no valor de 38 dólares. Não existe evidência científica de que ele pode ser usado, ou seja, ele até, eventualmente, no futuro, até pode chegar a uma configuração que ele possa vir a ser usado. Não estou dizendo que ele não poderia ser usado. O problema é que não existe evidência científica. O Ministério Público Federal de Brasília já moveu uma ação pública contra o governo para que o uso do remédio seja suspenso. E a Defensoria Pública do Amazonas deve dar entrada em uma outra ação, dessa vez contra o Emoan e a Secretaria de Saúde do Estado. Vai ser feita a ação exatamente para obrigar a entrega desse medicamento e que seja contínuo, que não se interrompa, porque o que acontece? O Emoan, como ele é uma fundação pública de direito público, ele deveria ter o seu orçamento próprio, ele não deveria estar esperando a Suzana mais. A dona Lucinete perdeu o filho de 16 anos para a leucinia. Ele estava quase curado quando o remédio foi substituído pela versão chinesa. Todo adolescente, toda criança que vai entrar na consolidação, ela faz essa USPAR, aí ele fez essas 6 USPAR. Só que quando ele chegou na quarta, ele recaiu. Não era USPAR, ele já estava usando a leuginase. Ele fez a consolidação com a leuginase, entendeu? Quando ele começou a usar ela, ele começou a apresentar índices altos de glicose, porque realmente a quimioterapia aumenta, tudo. Tudo é assim, melhora uma coisa, piora a outra. Mas essa medicação fez ele piorar muito. Andy Gel Juan faleceu dia 20 de outubro do ano passado, depois de um ano em tratamento. E quando eu descobri que essa medicação estava deixando meu filho ruim, eu fui na defessoria pública e denunciei, pedi a medicação e não veio a tempo, infelizmente. Em nota, a Suzana informou que já está em andamento o processo para aquisição de um novo medicamento, que vai substituir o remédio denunciado na reportagem. A Suzana disse ainda que a decisão de mudar a medicação foi do Ministério da Saúde. A Câmara vai discutir na semana que vem uma emenda que quer transformar as permissões de táxi em autorizações. Isso beneficiaria quem tem a licença da SMTU para trabalhar na área, mas não é dono da placa de táxi. Manaus tem quase 3 mil taxistas auxiliares, segundo o sindicato da categoria. São aqueles que têm licença da SMTU para dirigir táxi, mas não são donos das placas. Ou seja, a permissão está no nome de outra pessoa. É o caso do Silvano. Como a gente não tem o carro para trabalhar, a placa, a gente paga um aluguel. A pessoa, o dono da placa, geralmente aluga, não pode trabalhar, aluga e a gente paga esse aluguel para a pessoa. O sindicato da categoria quer mudar isso, transformar as permissões de táxi em autorizações. O taxista que não tem placa e trabalha com o carro alugado teria a chance de ser beneficiado. A maioria das concessões estão em poder de empresas, pessoas que manipulam as concessões, né? Que, na realidade, deveria estar na mão de quem? Do trabalhador, do auxiliar, né? Do nosso ponto de vista, esse processo licitatório, ele não agracia realmente o trabalhador, entendeu? Então, se vier para autorização, passa a ser um processo seletivo na prefeitura, onde vai ajudar muitos trabalhadores. Seria uma maneira de concorrer com os aplicativos de transporte, por exemplo. No caso, se passasse a ser autorizado, cada auxiliar com a sua permissão, com a sua placa, nós sairíamos do aluguel. O caso é acompanhado pela Defensoria Pública do Estado, que deve entrar com uma ação contra a prefeitura nas próximas semanas. O Supremo Tribunal Federal entendeu recentemente que o serviço, apesar de ter interesse público, o que ele é particular. Então, o serviço, ele não deveria ser permitido, mas sim autorizado. Qual é a diferença disso? Se o serviço é permitido, eu preciso fazer licitações e estabelecer limites de vagas para que haja disponibilização do serviço. Se ele é autorizado, eu não tenho limites. Basta com que a pessoa que esteja interessada em fazer o serviço tenha a qualificação pessoal, profissional necessária e o carro a qualificação necessária. Na semana que vem, a Câmara vai discutir uma proposta de emenda à lei orgânica do município para que as permissões de táxi passem a ser autorizações e os taxistas auxiliares sejam beneficiados. A ideia é do vereador Elissandro Bessa. Já existe na lei federal 12.587, a lei de mobilidade, e lá fala que o serviço de táxi é um serviço privado de utilidade pública. Portanto, não pode trabalhar sob o regime de permissão. Inclusive, também, existem duas decisões do STF, duas decisões unilaterais específicas para o Espírito Santo e para Florianópolis, que fala isso. A emenda deve ser discutida com a SMTU e a Prefeitura. É o primeiro passo para a votação em plenário. E o Museu do Homem do Norte completou 33 anos de história nesta terça-feira. Lá, você vai encontrar um retrato do cotidiano do caboclo e do indígena da região. São mais de três décadas contando a nossa história, a teoria e a prática dos rituais indígenas. Dona Ana chegou do sul do país ontem. A visita ao museu já fazia parte do roteiro da viagem a Manaus. E a parte aqui dos rituais é muito interessante, porque conta rituais de passagem desde as crianças, como que elas espantavam os medos, eram disciplinadas. O que vocês acabaram de acompanhar é só o início da história do Homem do Norte. Aqui nós temos a juta, temos também o guaraná e mais ao fundo a borracha e a castanha, os primeiros produtos comercializados. Para mostrar que nós começamos na arqueologia, passamos pela parte indígena, chegamos no caboclo e nada melhor do que terminar na parte tecnológica, que é nas portas do distrito industrial, a qual alavanca até hoje a nossa economia. Para comemorar o aniversário do museu, na sexta-feira, às nove da manhã, uma mesa redonda sobre o artesanato indígena vai ser realizada. As visitas são gratuitas, de segunda a sexta, das oito da manhã às cinco da tarde. Olha, daqui a pouco tem mais informação para você que acompanha a TV em Tempo e é no programa agora, às dez e cinquenta. A Márcia Lasmar já está no estúdio, conta para a gente os destaques. Bom dia, Márcia. Bom dia, Priscila. Um ótimo dia para você e um ótimo dia para você que está acompanhando aqui o nosso Boletim em Tempo. No programa de hoje, às dez e cinquenta, a gente vai trazer notícias de polícia. Um trio foi preso acusado de assaltar motoristas de aplicativos na capital. Uma mulher está envolvida e era ela quem solicitava as corridas. A prisão aconteceu na Cidade Nova, ou melhor, na Nova Cidade, na Zona Norte. A gente também vai trazer notícias do interior do estado. Um bebê recém-nascido morreu em um hospital no interior do estado. O menino, segundo familiares, teria ficado mais de vinte e quatro horas em uma incubadora improvisada, com um balde. É destaque de saúde que a gente vai trazer para você que está aí do outro lado. Vamos trazer também que um casal envolvido na morte do taxista em fevereiro, que desapareceu e foi encontrado assassinado em um ramal, foi preso na comunidade Bom Jesus, em Autazes. Um dos suspeitos tentou fugir e foi baleado. Mais uma etapa da Operação Jejuardes cumpriu mandados de prisão e de busca e apreensão. Essa é uma ação da Secretaria de Segurança Pública que também intensificou a Operação Catraca. Aquela operação que traz mais segurança ao transporte coletivo, ao transporte público. Tudo isso e muito mais a partir das dez e cinquenta. Não se esqueça que você pode participar conosco pelo WhatsApp, mande seu vídeo, mande sua foto e participe do nosso programa da comunidade. 994-21-7147. A gente se vê às dez e cinquenta. Priscila. Obrigada, Márcia. Essa é a edição do Boletim Tempo. Amanhã termina aqui e a gente volta a se encontrar amanhã no mesmo horário. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho